Uma das coisas que acontecem no processo de ego-esclarecimento, de ego-conhecimento, que é facultado por esse material que a gente vem disponibilizando nessa organização que a gente acabou dando o nome de Paradigma Holotrópico, só para a gente poder se comunicar, é quando a gente tem a constatação de que realmente nós não sabemos o que é amor, que nós nunca amamos nada, que nós nunca amamos ninguém, que nós nunca, de nossa parte, nós nunca estivemos em real intimidade, em real comunhão, impessoal com nada. Mesmo assim, se eu vi algum resquício de comunhão, ela era pessoalizada, ela tinha ali os seus interesses, as suas conveniências. Então, esse é um momento muito difícil, porque não raro a gente se afunda ou na culpa, ou no remorso, ou na vergonha, ou no medo, e acaba não percebendo o seguinte, que a gente nunca conseguiu se relacionar, de fato, porque a gente estava egocentrado, a gente estava fechado em nós mesmos. E mesmo nessa observação, nós estamos fechados em nós mesmos, nós estamos só reparando nós mesmos, ao ponto de não perceber que o outro com quem a gente se relacionava é igualmente doente a nós, semelhante atrás semelhante. É uma simbiose de codependência, é uma simbiose de interesses, é uma simbiose de conveniências. Então, não tem que ter esse vitimismo, nem mesmo a complacência, porque o outro também está igualmente doente. Ele pode ser só um neurótico bonzinho, ele pode ser um doente bonzinho, mais domesticado, mas ele tem ali seus cálculos, porque se ele fosse alguém com uma qualidade mental diferente, no estalo dele, ele percebeu o quanto que nós somos doentes, narcísicos, interesseiros, calculistas, egoístas, frios, certo? Que só se movimenta quando tem alguma pessoalidade, quando tem algum interesse, e pulava fora, velho. E pulava fora. Então, o outro também tem o mesmo movimento. É preciso ficar claro, muito claro mesmo, ver, sem mascarar, sem racionalizar, sem pintar com cores diferentes, qual que é a realidade da estrutura mental e emocional que nós funcionamos. ela é doente, ela é egocêntrica, ela é narcísica, ela é incapaz de ter uma verdadeira intimidade com qualquer forma de vida. Qualquer forma de vida. Veja que a ideia dela é conseguir ter um amor pessoal. Ela quer amar o companheiro, a companheira, ela quer amar o filho, a filha. Isso não existe, isso é doença. Isso é um ranço do condicionamento romântico que nós recebemos desde os contos de fada. Então, se não souber muito bem como é que funciona essa estrutura, se isso não estiver bem claro para nós, se a gente não perceber que inclusive os outros vivem no mesmo movimento, nós não vamos buscar essa qualidade de amor que é transpessoal, que esclarece só a nós, que não esclarece só a nós, que esclarece a nós e que talvez com essa descoberta desse amor possa apresentar para o outro o estado de doença em que ele funcione. E quem sabe despertar nele também o interesse pelo movimento de buscar algo diferente desse estado doente pela qual funciona a sociedade desde talvez a primeira tribo de macacos, quando levantaram um osso, não para construir, mas para destruir. Legenda por Sônia Ruberti